Pega o P1 Pega o P1 Deixa eu abrir esse carro aqui Pou Pou Já era rapaziada, vambora Vambora Esse anda hein Ai Nossa Que isso Verdade Opa Pinta pra nós aí pai Deixa o doido bater no meu carro ali Eu tô com a rebomba Aí De onde vocês estão? Aê mano, tem como colar, cola aqui na SA aqui Cola na SA aqui Chega aí, dê um BOzinho aqui no... Tem que comprar chavinha Tem que comprar chavinha, tomo sem chavinha rapaz Aí começando com o vídeo, nem falei com vocês né E aí rapaziada, beleza? Toma aqui no GTA na cidade R.P. do Paulinho Aí o que que deu daí, tu não quer deixar ele pegar a moto? Tá bom mano, não tem conversa Chegou aqui na porta Não pode trancar, não pode fazer nada O que ele podia fazer era me esperar lá do outro lado pra cobrar E aí ele trancou aqui na frente aqui E se ele não resolver Se ele não resolver destrancar aí Eu vou chamar God Pegou e trancou a moto aqui na frente E o Gabão tem um clipe aqui, tá ligado? O cara não deu voz lá nele Nem nada O cara tá falando que deu voz nele lá Sendo que ele tava ali no QG com nós Vixe O trem tá feio Pô, quem que foi o cara que roubou na real? Ninguém roubou, pai Eu achei a moto Eu achei Destrancada Doutor Meteu a bala em mim E levou a minha moto Pronto Abre, abre Abre Tem que terminar a pintura Depois você vai lá e cobre o cara Simples Vai Boa Tá, tá aqui Abre a moto Quem foi que trouxe a moto? A moto ao clube Eu Quem que trancou? Quem trancou a moto? Ele aí, ó Tem como a gente ver se eu abrir a moto aí? Vem cá, Siv Vem cá, Siv Vem cá, Siv Vem cá, Siv Eu, eu, eu Eu, eu Tava olhando a fofoca ali, cara Olhando a fofoca Devia ter abrido não, mano Devia ter abrido não Devia ter abrido não É daiba, tamo junto Nada a ver, né Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Seu ID tá marcado A hora que eu te pegar Eu te estourar Ixi, matou o cara Que que é o ID, mano? Ué Que que é o ID, mano? Cara, não escrevi nem um tiro Matou Ih, faleceu Como que passa a chave do carro? Com o amiguinho Minha chave é o ADD Beleza Ó o doido roubou a caimonete Cê é doido, doido, hein, doida Bora, bora, bora Bora lá no outro O cara roubou a caimonete Na frente do desmanche, cara Tá maluco Esse é doido mesmo Agora eu vi que ele é doido Agora eu vi que esse é doidinho igual eu Ai, matou Nossa Poxa, cadê ele? Poxa, cadê o doido da caimonete? Mata, calma aí Ficou reto aqui Tá viajando Aí, irmão, consegue dar uma carona até o vermelho? Aí, irmãozinho, consegue dar uma carona até o vermelho aí? Entra aí, pai Entra aí Porra, agradece rapidão até o vermelho aí Não sei se eu pegar minha mão Da hora essa BMG É nóis Pode quebrar essa voazinha aqui, ó Voazinha pra esquerda Isso aqui, aqui, aqui Aqui, certinho Viu? É nóis Valeu, irmãozinho Paxaca Caramba Como minha porta tá fora, gurizada É doido, é? É doido, né? É doido Ah, então o meu carro é a moto Ai, meu Deus Graças a Deus Bora Pode Valeu, valeu Valeu, irmão Pegamos Valeu Caramba Cara, burro, mano Tá na frente Onde que ponto eu tô de carro? Só paguei 100 e vindo pra ser pra 40, meu Tinha que tentar fazer um drink aqui, né? Tem aí também, né? Tinha que fazer um drink também, não tem? Temos Temos Para, meu parceiro Fazer um drink aí Bora Cheguei Pra mim também Eu vou enviar 40k Dá aí 40k eu que enviei aí Posso enviar os 40 já também? Um segundinho, meu jovem E o patrão tá aí? 211 211 211 transferência Isso O patrão tá aí, não? O patrão tá aí, não? Ele, eu acho que tá na cidade, mas não tá aqui agora Tem dia, tem dia Fechou Fechou 211 Rapaz, meu carro tá todo arregaçado Olha, cê importa Tem que dar um talento nele, né? Me jogaram isso aqui dentro ali com os caras da... da sua família, hein? Tão fazendo uma graninha boa É que cê não ia ser contratado lá? Cê perguntou pro carinha? É É Não, é Não, é O pessoal dali vai me contratar desse barramo dele Aqui? É Mas aqui quando pensa Opa Acho que tá fechado, o perímetro não pode não Polícia, acho que tem óleo na pista ali, hein? acho que tem óleo na pista ali porque eu vim de lá pra cá quase que o capoto é desse carro aí eu conheço o nome desse carro aí eu conheço o nome desse carro aí ó é o que ele é tá ele é meu parceiro que furtaram o carro dele por cara qual o nome do dono do carro olha aí eu chamo ele de pezinho deixa eu ver rapaz não tem ninguém com o pezinho no nome do coisa não é outro nome não mas é pezinho o apeliteiro é então mas tem que saber o nome se não vai virar ele com o carro tá aqui ó vou avisar avisar tchau seu polícia por isso bom trabalho trabalho e eu queria um então que ele não tá se calma isso assim esse aí eu sei que pega pega o carro lá mas eles vão meter bala vai que tá trancado será que vai ter bala não rapaz eles vão sair dali já saíram esse aí e eu quero nada para 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 se vai lá corre tá pega pega carro o maluco vai roubar o carro O Dom do carro acabou de ser preso cara e pegou Tá estragado Ah, tá de sacanagem Vou portar a mala Ah, não tem nada Mas tá estragado Porra Cinco minutos vai fechar Vai zerar tudo Palhaçada, hein, cara Palhaçada, hein Morreu mais um, esse louco A robôzona ali Ai, ai, ai Descobre Robôzona moscando Trancado Rápido lá, cara Será que dá tempo? Dá, só sei ser rápido Tá travando, tem muita chance Errou Será? Rapaz, levamos ainda mais um Mais um, mais um, tem que ser rápido Pinta pra nós Ligeiro Ligeiríssimo Ô, não tem guincho aí não? Pra emprestar? Guincho? É Não, né Fechou então Vai lá Boa Não, tem que dar tempo Relaxa Não, mas Se não enxagar a trancada É só guinchar, né É, então Ele tem guincho, será? Será? Então Acho que tinha que roubar Um da mecânica Boa Boa Tá ligado, dava boa Você não sei como é que faz Boa mesmo Boa mesmo Os caras entram Eles entram Bateu um pouco o carro aqui Vai reiniciar a cidade, rapaziada É o seguinte, rapaziada Vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui Peço pra vocês deixarem seu like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo seu Que curta Se assistiam os vídeos dos ETRP Fechou, rapaziada É nóis Tamo junto Falou Fui Fechou, rapaziada Fechou, rapaziada